Você é noite de lua cheia Mas cuidado com você, meu bem As engrenagens não vai e vem Despedaçando toda a sua vida Só há uma cura pra essa ferida Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Você é o fogo do meio-dia Das tempestades a mais fria Me afogando em sua cama Me queimando em suas chamas Mas cuidado com você, meu bem As engrenagens não vai e vem Despedaçando toda a sua vida Só há uma cura pra essa ferida Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Tire os espinhos pra não machucar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Tire os espinhos pra não machucar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar Coma rosas no jantar